Deus, aleluia, Ele tem nos concedido vida, saúde, graça, força, aleluia, para permanecer na presença dEle. Oh, aleluias, todos vão me louvar de Deus. O Senhor merece tudo, eu vou te mostrar. Muito obrigado, Deus. Quão grande é o meu Deus, canta aí, quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e todas vão te ver, quão grande é o meu Deus. Canta aí, quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Canta aí, quão grande é o meu Deus. Canta aí, quão grande é o meu Deus. Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Eu também E todos são de fé Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Eu também Eu também Eu também Sob todo nome É o seu Tu és digno de Ele é digno de louvor Eu cantarei Um monte Eu também Um monte E todos são de fé Com grande É o rei a Deus Só a igreja do Senhor Tem muita gente aqui Dá pra adorar o Senhor melhor Adora o Senhor melhor Aleluia, ele já ouviu Uma contração Aleluia E todos são de fé É o aniversário Mas o Senhor se faz aqui presente Aleluia, nós não deixamos de ser Adoradores Na caçúria É o meu Deus Será que você reconhece Ele é grande na tua vida Quantas coisas Ele tem feito Na tua vida Vamos reconhecer, aleluia Ele é livre, Ele é maravilhoso Qual grande é o meu Deus Aleluia Qual grande é o meu Deus Eu cantarei Qual grande é o meu Deus Que é todos um de fé Qual grande é o meu Deus Qual grande é o meu Deus Amém Amém Amém